Olá, quarto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Gostaria que vocês pegassem o material de vocês, na página 41. Nós temos aqui uma canção, uma música, singa longa. Quem tiver o CD, a faixa é a 15. Quem não tiver, quem conseguir o CD e conseguir tocá-lo, acompanha essa canção aí, tá bom? Deserts, mountains, forests and reefs. Hot places, cold places. Green places, blue places. Deserts, mountains, forests and reefs. Big and small, high and low. Is there snow? I don't know. Deserts, mountains, forests and reefs. Bom, falando então sobre desertos, montanhas, florestas, corais, lugares quentes, lugares frios, lugares verdes, lugares azuis, tudo bem? Bom, então uma musiquinha que está trabalhando, algum vocabulário que nós temos essa unidade. Lembrando, vocês estão trabalhando, que nós estamos trabalhando, Austrália. O país, Austrália, continente, australiano ou Oceania. Bom, nós temos uma colega nova. Seja bem-vinda. E, bom, quando a gente voltar, a gente vai se conhecer pessoalmente. Pessoal, o que é o homework de vocês, então? É esse aqui, ó. Vocês têm esses personagens. O Peter, a Karen, a Lucy, o Rob. E cada um está indo para um lugar. Ou é o desert, ou é o reef, ou é mountains. Ok? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui o que a gente viu aqui em cima. Isso. Isso. Então, é o que cada um gosta. O Rob está aqui e vai ver onde ele chega. Vamos dizer que ele chegou no deserto. Aí, fala assim, I like the... Coloca deserts. Ah, vamos dizer que você seguiu a Lucy, a Lucy está aqui, e ela chegou na floresta. Ou nas montanhas, por exemplo. Aí, vocês escrevam. I like the mountains. Só isso tem que fazer hoje. O nosso... O nosso homework. Vemos bastante. O reef, que tem no continente da Austrália, que a gente viu também alguns fatos bem interessantes sobre os corais, que dá para ser visto da Lua, os astronautas falaram. E mais outros fatos bem interessantes. Vimos também a mudança climática, o climate change, está afetando bastante. Então, eu quero que vocês desenhem um coral aí. Tira a foto e manda para mim. Bom, e na parte seguinte, que é uma atividade suplementar, é para vocês darem uma olhada nesse painel. Nós iríamos fazer um painel em sala de aula, mais ou menos parecido com esse, mas como a gente não está junto, vai ficar para uma outra oportunidade. Bom, nós temos aqui, isso é chamado de painel colaborativo. E ele é sobre a Austrália. O que a gente iria fazer? Encontrar fatos interessantes e postá-los. Nós temos aqui, ó. Communities, comunidades. Olha só que bonito. O clima, aqui, weather. Olha só, bem destacado. Winter, inverno. Depois temos summer. Depois temos fall. Spring, primavera. Concorda? Está aí. Weather, falar aí sobre o clima. Sobre as estradas, roads. Temos uma ponte aí. Também, possivelmente, Sidney. Temos aqui também symbols, alguns símbolos encontrados lá. Bom, a gente faria um painel desse sobre a Austrália. Bom, e para finalizar, nós temos o Tongue Twister. O que é um Tongue Twister? É um trava-língua. É o primeiro trava-língua que a gente está trabalhando esse ano. Existem vários. Esse é bem legal. Eu vou ler devagar. Eu não consigo falar rápido. Esse aqui não. On Tuesday, Timmy Turtle... Tall... 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 Então, quem conseguir falar rapidinho aí, pode mandar o áudio para mim. Quero ver quem vai ser mais rápido, mas sem errar. Treina antes de mandar o áudio. O áudio, ok? Tudo bem? Então, seria só essas duas páginas. Seria o Tongue Twister. O Tongue Twister, trava-língua. E a tarefinha de vocês, 1 e 2. Até a semana que vem, nossa próxima aula. Uma... 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 Obrigado.